Vai sumir por 5 anos de tão forte que é. Você nunca mais vai ver nenhuma. E pra fazer essa receita, a gente vai precisar aqui de 200ml de água. A gente colocou aqui no fogo essa água pra que ela pudesse ferver. E aí a gente vai colocar aqui, gente, folhas de louro pra fazer essa receita. A folha de louro, ela age como repelente natural. Quando a gente ferve a folha de louro, é liberado um óleo essencial com propriedades inseticidas que afastam o mosquito, né? Mosca, formiga, barata, pernilongo. Você também pode estar utilizando folha de eucalipto, de citronela também. Ou até mesmo você pode utilizar aqui o cravo da índia no lugar da folha de louro. Mas eu preferi a folha por não ter um cheiro tão forte e por ser muito, muito eficiente. Então depois de ferver aqui, eu deixei fervendo mais ou menos uns 8 minutos essa água aqui. A gente vai coar pra que essas folhas de louro saiam, tá? Então eu vou tirar aqui do fogo e vou colocar. Gente, esse produto aqui é maravilhoso pra você repelir todo e qualquer inseto que tá incomodando na sua casa. As formigas que ficam dentro do armário, aquelas formigas que ficam andando pela bancada, que gostam de se esconder, as baratas que gostam de aparecer. E agora a gente vai utilizar o vinagre de álcool. Pode ser também o vinagre de maçã. O vinagre, na verdade, por si só, já é potente pra afastar mosquitos, moscas e outras pragas. A gente colocou aqui 100ml somente, tá? E agora um produto que vocês nem imaginam a funcionalidade do quanto ele é bom é o fermento em pó, fermento pra bolo. Vou colocar aqui somente meia colherzinha. O fermento, ele tem uma substância feita à base de bicarbonato de potássio. Ele é útil pra muitas outras aplicações. Ele é, na verdade, uma combinação de bicarbonato de sódio e outro ácido na presença de um estabilizador inerte. Ele é maravilhoso porque ele acaba provocando esse poder de efervescência que você tá vendo aqui, ó, que acaba produzindo gás carbônico e os insetos morrem asfixiados. É só mexer tudo aqui e vamos finalizar aqui com 50ml de álcool. Vou deixar os ingredientes aqui na descrição pra você não se perder e fazer a quantidade que vai durar muito tempo. O álcool, a gente sabe que ele é muito eficiente. Tô utilizando aqui 50ml de álcool, 70, tá? É o ideal pra esta receita. E você vai ver que vai dar super certo. O vinagre, gente, como eu tava falando pra vocês, pode ser o de maçã também. E ele acaba com aqueles mosquitinhos de frutas. Você acaba utilizando também pra repelir muitos outros insetos. Além disso, ele tem um composto, o cheiro dele ajuda a afastar mosquitos, sendo um ótimo meio natural pra evitar. Então, eu passo na minha bancada, eu passo no armário, na cerâmica, no rejunte, atrás da geladeira, nos cantinhos onde os mosquitos gostam de aparecer. Inclusive, até mesmo pernilongo. Façam, gente, vai dar super certo. Depois, volta aqui nos comentários pra me dizer o que vocês acharam. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.